Pô, dem... Dá a perder na Alice lá, mano. Já deu? A Alice é a menina hoje. É. Eu não consigo... Dá a perder nele, não. Vai dar uma coisa. Já foi? Então deu certo. É a Alice Reis? Isto. O dele é a Alice Reis? Sim, sim. 70 mil.